You don't have to be beautiful Aí mais uma pra não deixar a peteca cair Mais uma versão Mais um cedezão aí, alta votação 5-3 DJ Wagner tá por aqui Eu recebi, alta votação 5-3 You don't have to be beautiful You don't have to be beautiful Turn me on I just need your body, baby I'm just so young You don't need experience Turn me out You just give it up, love to me You just give it up, love to me You don't have to be beautiful 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 I just want to go and dance I am the Lord You don't have to be beautiful Aí já tem três Orkut cheios né amigão Vamos fazer mais um Orkut aí, o novo né, pra adicionar o povão Muita gente pra adicionar por ali Vamos lançar mais um Orkut aí, licidezão, tapetão, mix Dá um endereço pra galera Por enquanto vai ser o DJ Wagner, underline perfil 2, arroba orotme.com Acesse ali, não tem como adicionar, que gente, mas vai tá o endereço do novo Orkut por ali Pregula DJ Engoleu Aí mais um, mais um, representando o salto automotivo carga pesada DJ É o som do FH, pancadão aí, desmanjando o talento É o salto automotivo carga pesada aí Mais uma produção pro meu amigo Emiliano Representando a cidade do Passiguara, Minas Gerais Quarta região mineira aí E aqui do Passiguara, Minas Gerais Música Mas se você que quer escutar um som com qualidade Escuta o som desse FH amigão É o som que fez a galera pagar pau Aí no estado do Tocantins, Pará e Maranhão A galera fala assim, pensa num som louco, hein migão É nóis, é nóis aí Emiliano e seu FH cabuloso aí FH pra cada um É o verdadeiro sol, automotivo carga pesada